Abertura 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 Irmã e deixe a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu entrar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Para sempre sejam louvados Salve Maria Salve Maria Boa noite irmãos e irmãs em Cristo Boa noite a todos Então estamos aí iniciando o nosso Santo Terço nesta sexta-feira Nesta sexta Ontem né Todos sabem o entrevisto aí da falta de energia elétrica Que deixou a gente de mãos atadas Não pudemos rezar a live juntos Mandei mensagens aí avisando A luz chegou quase sete e meia da noite E não deu pra gente fazer Mas hoje estamos aí graças a Deus Tudo normalizado E vamos junto colocar as nossas intenções Para o Santo Terço Sejam todos bem-vindos Tá bom? Vamos lá Eu aproveitei a capa da live de ontem né Que foi o dia de Vou colocar até aqui né O dia de São Martinho de Lima Né? Vocês viram aí na capa da live né Depois eu vou falar uma palavrinha sobre São Martinho de Lima Coisa pequenininha Só pra não deixar passar em branco E a gente pedir a intercessão desse Santo Tá bom? E hoje temos outros santos também Vamos colocar todos Beleza? Então vamos lá Pedimos é claro pela paz no mundo Fim da guerra na Ucrânia Fim total da pandemia Conversão dos pecadores Né? Por todos os homens nesse mês de novembro Saúde pra todos eles Que enfrentam câncer Câncer de próstata Né? E outras doenças relacionadas ao câncer A gente coloca nessa intenção especial E também por todas as mulheres que sofrem Crianças né? Com essa doença Também pela saúde de Alair Evaldo Machado Andrade Dona Mariquinha Dona Oswaldina Marisa Marli Duarte Eliette Gonçalves Portugal Tayane Coutinho Elisete da Rocha Quintana Serbino Também Aloysio Alves Oliveira Nilton Figueiredo Marlene Maia E Geraldo Maia Doutor José Antônio Moutinho Nadaz E demais pessoas enfermas Conhecidas de vocês Colocamos todos Aqui nas nossas intenções Pedimos por todas as almas do purgatório Descanso eterno pra todos Tá? Especialmente Os mais próximos A todos nós Aniversariante Vou colocar de ontem E hoje Então ontem Fizemos aniversário A filha do meu primo Ederson de Bianca Pâmela Maria Chagas Silveira Isso aí Isso Quatro aninhos, né? Lindo, né? Quatro aninhos Da Pâmela Que Deus e Nossa Senhora Abençoe muito a Pâmela Os papais Os avós Toda a família, né? Toda a família Também o Cláudio Henrique Fez aniversário ontem Filho do Cacá Do Cláudio E da Cristiane Isso aí Saúde pro Cláudio Henrique Dona Aracy Também fazendo aniversário ontem Fez, né? Ontem Fez, né? Ontem Isso Abraço pra ela também Nas nossas orações aqui A Priscila Lima Também aniversariou A Zuleiméri Santarém E a neta Alana Cipriano Cipriano Santarém Deve ser Isso Também fez aniversário ontem A professora Célia Helena Sabino Saúde a esses aniversários Antes de ontem E hoje Fazendo aniversário Não sei se ela está aí conosco Não vi o nome dela Estou olhando aqui rapidamente Não estou vendo Mas hoje é aniversário Da querida Rosa Queiroz, né? É Isso Nossa amiga Rosa Colocamos intenção especialíssima Pra ela, né? Muita saúde Todo carinho nosso Para com ela Que Deus dê força E a Virgem Maria A proteja sempre Ela deve estar comemorando, né? Também fazendo aniversário hoje O Carlos Mário Filho de Janaína e de Delcinho A Sandra Botelho Filha de Dona Cidinha E Heitor Sergeral Buxaú Filho da saudosa Gina E do Chau, né? Qual é? É, o Heitor? O Natan Cipriano Também fazendo aniversário hoje E Aí Na casa da Jacira Também tem festa hoje, né Jacira? Não sei se você está aí, né? Mas se tiver Já estamos falando A filhota aí fazendo aniversário Maria Elisa Isso A Maria Elisa fazendo aniversário hoje Saúde pra ela Daí já colocamos todos os familiares Tá bom? Aqui nas nossas intenções Deus abençoe E vamos lá Vamos dar uma boa noite Acolher todos vocês que já estão conosco Ó, Luiz Augusto Conosco Maria das Graças Né? A Tia Giza A Concebidos Antônio Vinícius Todos da família do Luiz Augusto Grande abraço, meu querido irmão Tudo de bom a você E toda a sua família Também o Rogério Silva Maduro Boa noite a todos os irmãos em Cristo Salve Maria Por você e sua família Todas as suas intenções Seu Jair Gomes Um abraço, seu Jair Muito obrigado aí pelo carinho de sempre Pelo Senhor, seus filhos E todos os seus familiares Também a querida Osmarli Maia Já conosco Isso aí Osmarli Por todas as suas intenções Especialmente pra você Saúde, proteção e bênçãos A Lucília Maia Rabelo Por você, amiga Seu esposo Filhos Netos E todas as suas intenções Querida Tia Edna Também já conosco A Renata A Tainara O Marco Tudo de bom Saúde e bênçãos Bem, amiga Ira Também já conosco Todas as suas intenções Aqui colocadas Muita proteção Muitas bênçãos É claro, né A gente pede Pelos seus netinhos Claro José Francisco Maria Seus filhos Nora Genro Toda a sua família As intenções Que você enumera aqui A Rivânia Raquel Beijão Raquel Obrigado Sempre conosco Também Saúde e bênçãos Aí pra você Pra toda a família Da Rivânia Tá Fábio Moraes Também já conosco Abraço Fábio Por você Pelo Márcio Pelo Letícia Guilherme Também sempre participando Deixa eu ver Ila que colocou Algumas pessoas Eu já citei Tá Não vou repetir Mas vou acrescentar O Kennedy Fernandes Dona Osvaldina Também ela colocou Também a gente já falou Né Que isso Isso Não Kennedy Eu falei agora Quem mais Saminha Que ótimo Saminha Hoje a luz Não vacilou Né Tá aí Graças a Deus A dona Dona Aracy Ila colocou A idade dela 89 anos Saúde pra ela Né Foi ontem Não falei aqui a pouco Não falei Dona Aracy Não Dona Aracy Dona Aracy Dona Aracy Tá aqui Logo abaixo Um abraço Dona Aracy Boa noite Saúde Bençãos Por todas Por todas as suas intenções E ela E ela esteve aqui Nos visitando Há pouco tempo Né Ela veio aqui Visitou Nossa Senhora Né Isso aí Saúde pra ela Muito bem Deixa eu ver Quem mais Ah tá O Carlos Mário Bahia Eu falei só o nome Né Mas eu falei Filho de Janaína De Delcinho Né Carlos Mário Bahia Né É Ila colocou aqui Minha madrinha Otineia Que ótimo Madrinha Conosco Já colocamos Aniversário da netinha Pamela Isso aí Pedimos aí Pela sua família Né Todos Pela Alessandra Também Ronigé Alessandra faz sua boa Isso Ah é Tem um grupo Que vai viajar Lá pra Aparecida do Norte Lá de Cordeiro E o Cridelândia Daquela região Isso Então que faça Uma boa viagem Uma boa Penegrinação Aparecida do Norte Pessoal de Cordeiro Lá de Cantagalo É Vão a Canção Nova E vão Aparecida Quem mais Conosco aqui Ah Seu Manel Também Dona Crinéia Os filhos Todos da família Amigos Daís Já falei É Já falei Edileia Cabral Santos Por você também Edileia Todas as suas intenções Tá bom Cristiano Já coloquei Aniversário do filhote Ontem Isso aí O Claudio Henrique Saúde É pra vocês Tá Também a Luciene De Araújo Siqueira Por você A Carla Vitienzo Alaph Luiz Todos da sua família Seus irmãos E demais parentes Rosana Botelho Mansur Também já conosco Por você e toda a sua família Suas intenções Paixão Paixão Sempre Salve a todos Que você coloca aí O Álvaro Antônio Rodrigues Gomes Né Ele coloca aqui Também Lucelena Feijó Já conosco Nas suas intenções Sua família Pelo Tony Alain Tá bom E seus pedidos Meu irmão Giovanni Também já conosco Por você Saúde Seus filhos Valentim A Yasmin A Sara Proteção pra você De forma especial Querida Estelinha Boa noite Pra você Amada Estelinha Sempre conosco Participando Por você João Seu esposo Fernando A Maria Eduarda Milena Tá bom Sua mamãe Todos aí Ah Graças a Deus Estelinha Deu uma ótima notícia A biópsia dela Deu negativa Deu benigna Melhor dizendo Negativa Não deu ruim Né Ai que ótima notícia Estelinha Então Terço de hoje Se todos me permitirem Em ação de graças Também A Estelinha A sua saúde Estelinha Agradecer A Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Porque nós pedimos Muito pela sua saúde Estava sempre Nas nossas preocupações Nos nossos anseios Para que você Tivesse a sua saúde Estabelecida E que não desse nada De ruim Na sua biópsia Graças a Deus Graças a Deus E a Nossa Senhora Ah é Mamãe bebe os bolinhos De água aberta Na sua intenção O primeiro bolinho Isso Ah que ótimo Que ótimo Ótimo Quem mais já conosco Saúde do Tommy Do Guilherme A Luz Serena Colocando Só que adorou Né Adorou Também a gente sabe A gente sempre Entrega na vontade De Deus Mas é sempre bom Ter uma ótima notícia Né Ó Zilma Rosa Sua irmã Silveleno Também nas nossas intenções Né Tudo de bom a vocês André Andrade Para você Seus filhos Tudo de bom Aí a você Ah isso aí Pessoal aqui Colocando Todo carinho Todo agradecimento A Deus A Virgem Maria Pela saúde Da Estelinha Né Merece Tudo de bom mesmo Estelinha É Você faz parte Da nossa família Então É Não só Se a gente reza Para os que fazem parte Para aqueles que não fazem Imagina de você Que já faz parte Aí da nossa família Né Todos que rezam conosco Né Nas nossas intenções especiais Colocamos também Todas as demais famílias Que sempre participam Que hoje Não estão aqui conosco Ao vivo Mas estão aí Nas nossas intenções Não sei o que aconteceu lá Nem sempre Cada um Tem aí seus problemas Colocamos a Benê Também sua irmã Neusa Típico elas hoje Tem compromisso hoje Religioso também Então Tudo em casa Vamos lá Oferecimento Divino Jesus Nós vos agradecemos Nós vos oferecemos Este terço Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da vossa redenção Conceder-lhes Por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Desta santa devoção Estamos aqui Reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Estelinha Eu vou até te dizer uma coisa Manda na mensagem Para mim Qual música Que você gostaria Que encerrasse a live hoje Você sabe As músicas Que você mandou para mim Me manda o nome aí Que eu vou tentar Colocar ela aqui No final da live Tá bom É uma música Em agradecimento aí Pela graça Que você recebeu Tá bom Então A Rosa Faixa Acabou de entrar também Por você amiga Toda a sua família Suas intenções Aqui colocadas Tá bom Vamos lá Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Pai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Agora na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Nossa senhora rainha da nossa senhora rainha da paz Nossa senhora do rosário de Fátima São Martinho de Lima São Tobias São Pápias São Tomás de Valen Rogai por nós Eu vou colocar aqui os mistérios As suas intenções Seus familiares Tá bom Também colocamos Então vocês sabem Que hoje é sexta Contemplamos os mistérios Dolorosos Né Vamos lá Agonia mortal de Jesus No Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós a vosso reino Será feita a vossa vontade Se na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Também pela saúde da cunhada da Silvelena A Valmeia Que já saiu do CTI Está no quarto A gente coloca aí Pela sua cura total Recuperação total Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Pai, eu Filho E o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Ó Maria Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Jesus manso e humilde De coração Fazer nosso coração Semelhante ao vosso Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Rainha da Paz Rogai por nós Santa Sílvia Rogai por nós São Malaquias Rogai por nós São Humberto Rogai por nós E São Martinho de Lima Rogai por nós Deixa eu ler aqui por favor Segundo o mistério Contemplamos A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo Então escuta bem Eu esqueci de colocar Agora no início Falei tanta coisa São Martinho de Lima Não é isso? Que a gente comemorou ontem O dia de São Martinho de Lima Ele disse o seguinte Eu te medico Deus te cura Olha bem Estelinha Costumava dizer São Martinho de Lima Ou São Martinho de Porres O santo da vassoura E padroeiro dos barbeiros Dos grandes senhores E homens simples Que acordem a ele Em busca de sua ajuda Ele não foi médico Ele foi um ajudante Tipo enfermeiro Ele cuidava dos doentes Então ele disse Essa frase que eu acabei de falar Eu te medico Mas quem cura é Deus Deus te cura Então é o que a gente deve ter Sempre em nosso pensamento A gente toma um remédio Estamos medicados Mas quem cura é Deus Deus faz Potencializa Os medicamentos Para que a gente se cure Para que a gente fique bem Então a gente pede Por todos os enfermos Na intercessão de São Martinho de Lima E também agradecemos As graças recebidas Deus quis que a gente falasse De São Martinho hoje Estelinha Então A gente pede aí E agradece muito A São Martinho também A sua cura Que o seu exame Deu benigno Graças a Deus Em intercessão de Nossa Senhora Então vamos lá No segundo mistério A flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pai nosso de cada dia Nos dê a eles Perdoai as nossas ofensas Assim que nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não deixeis cair Em tentação Livrar-me do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entrais mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ao gaivar nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entrais mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ao gaivar nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entrais mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ao gaivar nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entrais mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu irmão Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a morte. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Martinho de Lima, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Santa Maria Magalena, rogai por nós. São Carlos Borromeu, São Claro e São Vital, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos Jesus Cristo sendo coroado de espinhos. A Flávia mandou aqui, eu já coloquei Flávia, aniversário da Maria Elisa, sim. Já falamos aqui no início, tá bom? Então, muita saúde para ela, muitas bênçãos. Um abraço aí para vocês todos que estão aí assistindo Jacira, tá bom? Toda a família de vocês. Vai lá, mãe. Pai nosso que está no céu, o santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa honra, seja feita a vossa vontade, e seja na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo interno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Mãe de Deus, humilde de coração, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a subida dolorosa de Jesus Cristo ao Monte Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, nos dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, são semelhante ao vosso. Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora Rosada de Fátima, São Martinho de Lima, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Avalicida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Chegamos então ao quinto mistério. Jesus é morto e crucificado. Então a morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Renovamos as nossas intenções, colocadas no início aqui do Santo Terço, pela saúde de todos os enfermos. Também por você que está aí participando conosco, nas suas intenções mais particulares. E também nas que foram colocadas pelos aniversariantes. Depois eu vou falar o nome de todos novamente. É claro que em especial a gente coloca aí a querida Rosa Queiroz, que sempre participa conosco. Tem também a Maria Elisa e toda a família que estão aí participando. Minha madrinha, o Tineia. No caso a gente coloca a netinha Pâmela, que também está participando. O Cláudio Henrique. Acabei falando o nome de um monte de gente, né? Que está participando com a gente. Isso aí, né? É, eu vou falar tudo. Isso. Depois eu falo novamente, mas por todos os aniversariantes. Saúde, proteção e bênçãos. Por todas as almas do purgatório em especial, né? A gente lembra da Dona Maria Judite, que estaria aniversariando ontem. 100 anos, né? Saudosa aí da Silvia Helena Viola, nossa amiga. Também lembramos aqui do Juliano Berton, né? O primo da Flávia, que fez a sua Páscoa essa semana. Descanso eterno para ele. E por todas as demais almas do purgatório, dos parentes e amigos falecidos. Sempre saudades, né? Por Vandinha e Dona Vanda. Também a gente sempre coloca saúde para elas. E pelo descanso eterno do Pai da Vandinha, que ela sempre pede. O seu ou a mãe. Isso, o seu ou a mãe. Eu não vi a Vandinha, né? Hoje, aqui. Então a gente coloca aí a nossa querida Vandinha também nas suas intenções. Ela sempre compartilha com todos nós. Beleza? Vamos lá, mãe. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, e se na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Jesus, mãos e humildes de coração, são semelhantes ao vosso. Nossa Senhora da Rosada de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. São Martinho de Lima, rogai por nós. Santa Dulce dos Polos, rogai por nós. Então vamos agradecer a Nossa Senhora, tantas graças recebidas por você, amiga Estelinha, pelo exame benigno, que deu aí o resultado. Sempre agradecendo a Nossa Senhora, ela que sempre intercede por todos nós, por você, tem certeza. E também por todas as graças que nós recebemos da Virgem Maria. Vamos também entregar as nossas dificuldades nessa Salve Rainha e confiar, confiar plenamente no amor de Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A voz do Adão, os degredados filhos de Eva, a voz suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão vir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem, vamos agora às orações. Pelo fim total da pandemia, Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tem piedade em nós e livra-nos do mal. A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a lastrar, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o Teu rosto de misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isso te pedimos por intercessão de Maria, Tu e nossa Mãe que fielmente nos acompanha, Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Essa Senhora da Saúde, rogai por nós. Agora, pela paz na Ucrânia e fim total de todas as guerras, em especial desta. Deus de amor, ficamos tristes com a violência no mundo. E agora, especialmente pelos atos de guerra na Ucrânia, concede que permaneçamos em solidariedade, junto daqueles que sofrem e que vivem hoje com medo e angústia. Apoia a esperança de todos aqueles que, nesta querida região do mundo, procuram fazer prevalecer a justiça e a paz. Envia o Espírito Santo, o Espírito de Paz, para inspirar os líderes das nações e todos os seres humanos. Em especial, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, para que russos e ucranianos dialoguem e cheguem à decisão pelo fim da guerra. E que reine a paz. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dessa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem. Agora vamos cantar parabéns para nossos amigos aniversariantes de ontem e hoje. E aí, Pâmela, Maria, está aí assistindo com a vovó? Será que está? Então, saúde para a Pâmela. Quatro aninhos. Lá embaixo tem... Bem, é... Então, Pâmela, Maria, Chaga e Silveira, fazendo aniversário. O Cláudio Henrique, filho aí da nossa querida Cris, Cristiane e do Cláudio. Está saúde para ele também ontem. Dona Aracy, fez aniversário ontem. Saúde. Isso. Sogra da amiga Ira, né? Isso. Também a Priscila Lima, Azuley Mery Santarém, a neta Alana Cipriano, a professora Célia Helena Sabino. Hoje, fazendo aniversário, nossa amiga, amiga da live, sempre que pode, participa conosco. Hoje, a gente sabe que ela deve estar bem ocupada, né? Não está aí conosco, mas a gente está rezando por ela, né, Rosa? Sei. Depois você vai assistir. Um beijão para você. Está aqui, Rosa Queiroz, nas nossas intenções especiais. Tá, Rosa? Tudo de bom. Nossa Senhora te dê força aí para você levar com fé todas as dificuldades que a gente sabe que você enfrenta. Mas Deus está contigo e a Virgem Maria, tá bom? E vai te dar muita saúde e forças. Também o Carlos Mário Bahia, filho de Janaína e do Delcinho. A Sandra Botelho, filha de Dona Cidinha. O Heitor Serdiel Buxaú, filho da saudosa Gina, né? E do Chau, né? O Natan Cipriano. E é claro, né? Encerrando aqui a listagem, não menos importante, porque ela é muito importante para todos nós também, a Maria Elisa Cabral, né? Filha da nossa querida Jacira, irmã da Flávia, né? que sempre estão participando conosco aí. Saúde, tudo de bom. Vamos cantar. Vamos cantar. Parabéns pra você, é minha alma quem diz, Deus te cumpre a dimensão, te faça feliz. Os aniversariantes serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Os aniversariantes serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles o Seu amor. E viva os aniversariantes! Viva! Uma chuva de bênção pra eles! Isso aí! Viva um abraço! Saúde e muitos anos de vida! Eu fiquei com a mão em pé. Eu fiquei com a mão em pé, que eu tô vendo se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, coloque aí, tá bom? Não, falei tudo. Não é porque a Ira colocou, obrigado, queridazinho, agora não sei. Deve ser parabéns pra dona... Dona Araci, né? Deve ser, né? Pode ser, lá. Deve ser. Já viu, né? Esquecimento faz parte. Vamos consagrar todos a Nossa Senhora, então? Os aniversariantes, você, sua família, aqueles que você recomenda. Tá bom? Vamos lá. Só um momentinho... Uai, isso onde tá? Agora, vamos lá, todos juntos. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a voz e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, da minha boca, o meu coração, inteiramente, todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço. Ternamãe, Senhora nossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Rosada de Fátima, rogai por nós, que recorremos a vós. São Martinho de Lima, rogai por nós. Todos santos e santas de Deus, rogai por nós. Muito bem. Retornando aqui, agora vamos. A benção da água? Isso aí, pegando a água aí. Deixa eu ver pra quem que eu vou perguntar. Hoje vou perguntar pra alguém, não vou dar mole hoje não. Vou deixar vocês, deixa eu ver quem eu acho que esqueceu. Vou perguntar pra alguém que eu acho que esqueceu, entendeu? Tô brincando, tá? Deixa eu ver. Edileia! A gente tá com a água aí, Edileia? Eu acho que você não esqueceu, não. Muito quente. E aí, Edileia? A gente tá com a água aí preparada? Vamos lá, gente. Oração da benção da água, tá bom? Corre, Conheira. Corre lá, Edileia. Corre lá. Vamos ver. Vai ser rápido aqui. Enquanto a gente reza, você já vai lá buscando, né? Eu já tô dando tempo. Vamos lá. Todos juntos. Sim, ela tá com a água. De pé esperta. Valeu, amiga. Vamos lá. Benção da água. Todos juntos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Fonte e Origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita saúde. Saúde a todos. Deus e Nossa Senhora abençoe. Peraí, mamãe. O pessoal falou que o primeiro golinho só sempre foi agradecer pela saúde da Estelinha, né? Agora é agradecimento à Nossa Senhora. Ah, tá vendo, Estelinha? Eu nem sabia dessa. Vamos lá. Deve ter mais pedido aí, né? Que só faz... Vamos lá, gente, então. Bem, vamos pedir a benção de Deus, teu canto final. Será que vai ser feita a vontade de Estelinha? Vai ser o canto dela, que ela pediu? Não sei. Vamos lá. Ela escolheu. Escolheu. Vamos pedir a benção de Deus primeiro. Bem, gente, estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, ó, agradecimento especial a todos vocês. Ó, saibam que ontem vocês estiveram nas nossas orações, porque a gente sempre lembra aí de todos, né? Ficamos ansiosos para que a luz voltasse, não voltou, mas rezamos o terço assim mesmo, né? Oferecemos a todos vocês, né? De madrugada eu já estou rezando. Mamãe já está rezando, né? Se cresce por todos, né? Isso aí. Levando sempre três e meia. Olha bem, hein? Agradecemos a todos vocês que sempre participam conosco. Quero dizer que a gente vai estar junto novamente na segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Sempre na vontade de Deus. Às 18 horas e 15 minutos. Tá bom? Ana Rita Menezes. Foi, Ana Rita. Colocou ontem eu não consegui entrar. Não teve terço, não? Pois é, Ana Rita. Faltou luz aqui ontem. Ontem não conseguimos rezar junto com vocês, tá bom? Mas tivemos em nossas orações particulares, Ana Rita. Obrigado aí. Vamos ao canto final? Com Estelinha e João? É o seu canto, Estelinha? Deu pra colocar aqui? Vamos lá. O canto que a nossa amiga Estelinha escolheu aí em agradecimento. Um canto muito importante, eu sei, porque é do Feijilson, né, Estelinha? Isso aí. Vamos lá. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, meu pé começa a fraquejar, o medo se instala no meu lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo, o que tem desmedo, o que tem desmedo, o que tem desmedo, o que tem desmedo. O que tem desmedo, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. O som da tua voz, tudo vai calmar, só preciso exercerá, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. O som da tua voz, tudo vai calar, só preciso exercerá, a tempestade vai acalmar. A tempestade vai acalmar. Muito obrigada a todos que estarem assistindo, e olha, acompanha o texto do Jordão todos os dias, que a gente vai estar lá. Amém. É isso aí. Amém. Amém, João, Estelinha. Eu sei porque Estelinha escolheu esse canto. A calma minha tempestade, né Estelinha? Com certeza. Pois é, você passou por momentos difíceis, né, de preocupação, de ansiedade, né, e o resultado veio, né, bom, graças a Deus, a intercessão de Nossa Senhora. E o que diz o canto? Pra gente não perder a fé, né, acalma minha tempestade, confia no Senhor, Ele sempre está conosco, né, muito bom, né, muito bom tudo. Olha bem, é, acalma nossa tempestade, Estelinha colocando, né, isso aí, vocês viram, né, São Martinho de Lima, São Martinho de Lima, sabe por quê? Ele é de qual país? Vamos lá, pessoal aí que não fugiu da aula de geografia, Lima é a capital de qual país? E vamos ver se alguém não fugiu da aula de geografia, eu sou professor de geografia. Olha, Lima é a capital de qual país, gente? Eu não vou falar, se ninguém colocar, olha só. Tem muita professora aí, sabe? Tem. Não, olha bem, eu não vou falar, não vou falar não. Vai que Valdinécio Aparício não tinha falado? Ah, Edmundo está com a gente, capitão do Peru, isso aí. Eu ia adivinhar, quando falei, eu ia adivinhar. Isso aí, é capital do Peru, isso aí, Cristiane colocou também. Ô, meu querido amigo, Edmundo, colocamos por vocês aí, sua família no início, né, a doce, todos vocês, isso aí. Meus e família. Isso. Ó, acho que só Edmundo e Cristiane que não fugiram da aula de geografia, né, Ila fugiu, saiu correndo, acho. É, não, é, não sabe, isso aí. Eu estou brincando. Ila, não adianta não, já responderam na sua frente, agora ela vem colocar aqui, em terceiro lugar. Não adianta não, já responderam. Ai, gente, olha bem, eu estou brincando com vocês, quero desejar a todos um abençoado final de semana, tá bom? Ó, estou muito feliz, né, muito feliz porque Estelinha, ela faz parte da nossa vida, né, você, João, toda a sua família, né, Estelinha? Fiquei muito feliz com a notícia. A felicidade é tanto que está transbordando aqui de tanta felicidade, tá bom? Muito obrigado aí a Nossa Senhora, agradeço muito a Virgem Maria pela sua saúde. Que você fique boa aí, rapidinho, eu sei que você está se recuperando, foi um procedimento, né, muito invasivo, né? Isso, isso. No final do mês você vai estar 100%. Vamos continuar, eu vi você pedindo para continuar rezando por você, vamos continuar, com certeza. Por todos vocês, especialmente por você também, Estelinha, vamos continuar pedindo aqui, né? É cada etapa aí. Ó, um beijão aí para todos. Silvelena Viola colocou, a fé remove montanhas. Isso. É o que nós temos, aqueles Estelinha, isso aí. Ah, a Iva colocou que está um pouquinho atrasada. Não é que está desculpa, não. Ela sempre usa esse pretexto para dizer que está atrasada na live. Fique esperta aí, dona Iva. É, eu não sabia. Ela sabe sim, eu estou brincando. Gente, beijão para todos, tá? Fiquem com Deus e com a Virgem Maria. Segunda-feira, hein? Deus e a Virgem Maria. Ah, outra coisa, antes de encerrar, Luiz Augusto, você viu que São Martinho de Lima, ele tem uma vassoura na mão, né? Você pode pedir para ele também, já que você é de vassoura, pediu para ele te abençoar, né? Padreiro dos barbeiros, tem a vassoura na mão, né? Então, pede aí a São Martinho de Lima também. Muita proteção. Luiz Augusto. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até segunda, 18 horas e 15 minutos, hein? Fui. Ah, salve Maria. Salve Maria. E paz e bem. Tchau, tchau.